Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Hoje, OIBR 4, OIBR 3, semanal, diário, 60 minutos. E olha, é sinal positivo, sinal de retomada na OIBR 3, também na OIBR 4. A gente vai falar disso no vídeo, fique no vídeo até o final. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Se você está caindo de paraquedas aqui no nosso vídeo, é a sua primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Dom. De segunda a sexta, faço dois vídeos. Um, abertura de mercado, 9h21 da manhã. E o outro, fechamento, às 18h21. Em todos esses vídeos, nós falamos da OIBR. Também falamos de IRBR 3, Via Magalu, Banco Inter e muitas outras ações. Então, se você está posicionado ou quer se posicionar, já se inscreve e não perde o nosso conteúdo, tá ok? E hoje, nós vamos falar do sinal positivo no gráfico de 60 minutos da OI. Também vamos falar do sinal positivo no gráfico de 60 minutos da OIBR 4. Se você está posicionado na OI, aproveita, diz-se sim aí nos comentários e qual o seu preço médio. E olha, visita o site domb3.com.br é o nosso site. Aqui, os últimos quatro vídeos da OI. Todo sábado, 2h45, um novo vídeo. E você aprende um pouco mais a cada vídeo, certeza. Vamos direto para o nosso gráfico. E a OIBR 4, essa linha aqui, foi do vídeo da semana passada. Você pode conferir a minha operação no R$ 1,40. E olha aí, uma operação muito bonita. Que deu para colocar dinheiro no bolsito. Voltou, já me tirou da operação. Eu opero a OI em uma corretora e tenho a ação para longo prazo em outra. Você também pode estudar assim, viu? E já a OIBR 3, a minha operação foi 0,85. Consegui bater o primeiro alvo e depois saiu a operação. Mas foi dinheiro no bolsito. Sempre com esse racional. Swing trade, day trade em uma corretora. Ações de longo prazo na outra. Para não misturar o seu preço médio, viu? Dá atenção a isso. Nos 60 minutos na OIBR 3, olha, fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Rompendo 0,88, certeza. O pessoal da ponta comprada vai estar de olho na ação. E eu vou acompanhar durante a semana. Já a OIBR 4, olha aí, rapaz. Fundo, topo, fundo mais alto. Rompeu topo. Tem topo mais alto e fundo mais alto. Essa aqui em cima. R$ 1,50. O que você encontra aqui? Tentativa de reversão de tendência. Na OIBR 4, ou seja, sair da tendência de baixa e voltar para a tendência de alta. E na OIBR 3 também. Esse sinal aqui é sinal de reversão de tendência. Voltando a subir e rompendo o topo. Confirma essa tentativa de retomada. E aí sim, a ação vai chamar a atenção de todo mundo que opera na ponta comprada. É só fazer um bom estudo, viu? Dá uma olhada no nosso mercado. Esse é o gráfico semanal. Três semanas para o alto. Um mercado muito bonito. E no diário, olha aí. É uma beleza. 60 minutos. Foi tema da aula da semana passada. Saímos dos 108 mil pontos. Fechamos semana passada nos 120 mil. E essa semana, olha aí, tocamos os 122 mil. É mercado para o alto. Todo mundo agora aguardando uma correção. Mas a gente leia ou opera aquilo que está no gráfico. E não inventa nada. Para você que estuda a OIBR 3 e quer fazer uma operação, faz aí um estudo pelo gráfico. Aqui nós nunca temos recomendação. Meu ponto. 0,88 é onde eu vou bater na compra essa semana. Se a ação me der oportunidade. E dentro do horário do operacional. Dom, o que é o horário do operacional? Operacional, o segredo do sucesso. Vídeo 1 e vídeo 2. Para você entender que no mercado existe oportunidade e arapuca. E você precisa saber identificar e separar uma coisa da outra. Mas Dom, eu não tenho uma plataforma para fazer esse estudo que você faz. Nesse vídeo aqui, olha. Você descobre como ter uma plataforma igual a minha sem pagar nada. Inclusive, acabei de colocar agora no nosso grupo do Telegram o link para você fazer o download de graça. E nesse outro vídeo você aprende a configurar e pode, inclusive, lá no grupo do Telegram pedir o meu setup. E a sua plataforma vai ficar exatamente como a minha. Igual, igual. Se você não sabe entrar no nosso grupo do Telegram, muito simples. Na página inicial do nosso site, domb3.com.br, desce até o final da página. Aqui um botão para você entrar para o grupo do Telegram. E aqui um outro botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Logo acima aqui, rapaz, para você prestigiar o amigo Dom, o vídeo mais recente. Sempre está aqui. Então, não recebeu a notificação do YouTube? Clica aqui que você vai ver sempre o vídeo mais recente. Se você é gente boa mesmo, clicando nesse botão, você se inscreve no canal e ajuda muito o amigo Dom. Aqui na página vídeos, conteúdo na ação Oi, aulas importantes para você, certeza. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã com mais uma videoaula, se Deus quiser.